Olá Crazies! Então eu hoje venho a trazer um desafio com uma amiga minha que é a Mariana. Olá! É o Not My Arms Challenge. Eu vou ser a pessoa que vai sofrer muito nas mãos desta pessoa aqui. É isso, se vocês gostarem deste desafio, metam like, não se esqueçam de subscrever o canal e compartilhar com os vossos amigos. Portanto, vamos lá começar. Quero estar com essa palma. Quero estar com essa palma. Olha! Queimou na tua boca! Calma! Também convém que ponhamos também um bocadinho de base no cabelo. Dá sempre um jeitinho! Pronto! Ficámos a base e vamos com as mãos e vamos dar um jeitinho com a Beauty Blender. Por que não? Dar umas palanquinhas e esfregar. Esfregar também no olho, porque também, porque não, não é? Sabe sempre bem e esfregar o pescoço. Agora vamos aplicar o corrector daqui com a minha nossa senhora. Vamos aplicar assim ao pé dos olhos e no olho esquerdo, aplicar assim perto já do nariz e nas bechechas. Dá sempre assim um ar para corrigir, vocês sabem. E pronto! E agora vamos espalhar com as mãos e fazer assim umas fitas à índio. E também porque não pela pálpebra, não é? Tá! Tá, tá, tá bom, tá! Sei lá! E agora vamos aplicar o pó para tirar a luzidade e também pôr dentro da boca, porque não... Também existe a luzidade dentro da boca, estão a ver. E esfregar a tampa e o pó, olha que cara! Afinal tem quatro mãos, né? Pronto, e agora vamos aplicar um bocadinho de sombra no olho ou tentar que seja o olho. Isto vai derrubar, no fim. Ok, eu não sei o que é que ela vai fazer, mas eu vou puxar os olhos. E pronto, aplicar um bocadinho abaixo do olho porque é a nova tendência. E aplicar nas pestanas também, porque não, e no nariz, nas sobrancelhas, na pálpebra, pronto, aí está bem. E dentro do olho... Eu disse que ia ficar sem olhos. E dar maior uso claro no olho direito. Não se esqueçam de usar este make agora no outono, porque vai ser uma nova tendência. Só... Não, vai esfregar isso da cara! Tem que ser, está bem? E agora, pronto, pôr as quatro sombras no meu olho. E agora vamos aplicar um bocadinho de rímel na ponta do nariz, pronto, nas pestanas. E também fazer com que parece que eu vou ficar com uma sobrancelha. E pôr nas sobrancelhas, que é a nova moda agora. E já, vou ficar com uma monocelha, quase que é mesmo. E é isso, pronto. E eu deixo estar a ficar linda. Tu és linda. Confia nas minhas mãos. Nas tuas mãos. Agora vamos aplicar um bocadinho de blush, para dar um tom mais natural à minha cara. Se é que tal é possível. E vamos esfregar a queixa na minha cara, porque não? É sempre algo muito bom. E no queixo, porque agora a nova tendência é usar blush no queixo. E esfregar depois, claro. Porque dá um tom assim rosado e pronto, parecemos umas bebezinhas. E é isso que toda a gente quer. E agora a última parte da martilhagem é o batom. E vamos aplicar no lábio inferior e no queixo. E nos dentes também. Se para a espalha ajuda. Calma, vai lá. E a espalha. E pronto, foi esta a mãe que ela agora vai me dizer o que é que acha. Eu quero ver como é que isto é. É demais que a televisão é descontrolada. Calma. O que é isto? Mariana, o que é isto? Diz-me o que é isto. E isso é a nova tendência para 2017. E pronto. Estás assim de normal? Olha para a minha cara. Cada um é bonito à sua maneira. Confia. Eu vou me aproximar para vocês verem o detalhe da minha cara. Estão a ver, tipo. Vejam o detalhe desta maquilhagem que vai ser a próxima moda. 2017. Tal como aqui a minha maquilhadora profissional diz. Sabias que ter confiança nos maquilhadores é ter confiança na vida? Não. E pronto. Foi este o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E ela não matou nem me tirou um olho. Que é bastante boa. O que? Não me tiraste um olho. Ah, não. Pronto. Se vocês querem mais vídeos com ela, comentem. Esta carinha linda. Está fina. Pronto. Ela gostava, de certeza, de participar mais. Não precisa de se autoconvidar porque eu gostava que ela desse mais vídeos ao canal. E é isso. Muitos beijinhos e até à próxima crises. Tchau. Pronto. Estou assim. Estou assim também. Ok. Assim. E na ponta do nariz porque ela quer me enfiar isso para dentro do nariz. Para eu ficar com o estilo dentro do nariz. Ah, mas não mais limpas. Estou assim. Estou assim. Estou assim. Obrigado.